Nas últimas décadas, atingiu-se um nível mais elevado de bem-estar na América Latina e no Caribe. A mortalidade infantil caiu em todos os países. A expectativa de vida é cada vez mais alta. E aumentou a participação das mulheres no mercado de trabalho. Está sendo feito um grande esforço para reconhecer direitos que até muito pouco tempo não eram contemplados, como dos povos indígenas, das pessoas com deficiência e dos migrantes. No entanto, ainda há muito o que fazer. A região tem uma grande desigualdade socioeconômica que possui um forte impacto em sua população. Meninos e meninas são os que têm suas necessidades menos atendidas. Os desastres naturais prejudicam mais as pessoas em situação de pobreza. Muitas mulheres ainda morrem durante a gravidez ou no parto. E a taxa de gravidez na adolescência é inaceitavelmente alta. A América Latina e o Caribe formam a região com o maior número de mortes de jovens por causas violentas. Um grande desafio é o envelhecimento da população, que está acelerando na região. Por isso, é necessário investir hoje nas crianças, jovens, adultos e pessoas idosas. Por isso, é necessário colocar ênfase na saúde sexual e reprodutiva, no acesso universal à educação e empregos decentes. Para que esta seja uma região com igualdade para todos, devemos investir hoje na Agenda das Pessoas. Legenda Adriana Zanotto